Oi pessoal, eu sou a Bruna e esse é o Letras na Rede. Nessa série de vídeos, a gente está falando sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. E hoje, vamos tratar sobre uma visita de Alcibiades, que é o penúltimo conto do livro Papéis Abulsos, de Machado de Assis. Antes de analisar o conto propriamente dito, eu acho importante comentar a nota F. Nessa nota, o Machado afirma que uma visita de Alcibiades teve uma primeira versão, que foi publicada sob pseudônimo e da qual ele aproveitou apenas a ideia. Essa primeira versão, mencionada pelo Machado, foi publicada em outubro de 1876, em um jornal chamado Jornal das Famílias. Anos depois, o conto ganhou uma segunda versão, que foi publicada no jornal Gazeta de Notícias, em 1º de janeiro de 1882. E foi essa a segunda versão, a escolhida pelo Machado, para compor as páginas de papéis abulsos. Dito isso, a gente pode passar agora, então, para a análise de uma visita de Alcibiades. O conto é narrado em primeira pessoa e é apresentado na forma de uma carta, datada de 1875 e escrita pelo Desembargador X para o Chefe de Polícia da Corte. Nós, leitores, não sabemos o nome desses dois personagens. A gente sabe apenas a função que eles exerciam. Nessa carta, o Desembargador conta que, enquanto esperava a hora do Cassino, decidiu ler Plutarco, que foi um filósofo, historiador e biógrafo da Antiguidade. Vale comentar que Cassino se refere ao Cassino Fluminense, um local onde aconteciam as principais festas da corte brasileira, sendo de bom tom que as pessoas que pertenciam à elite do Rio de Janeiro fossem sócias do Cassino Fluminense. Durante a leitura de Plutarco, o Desembargador se deparou com a história da vida de Alcibiades, que foi um militar e um político ateniense, conhecido por ser muito talentoso, mas também indescrupuloso. O Desembargador conta que se imaginou na Atenas de Alcibiades e se questionou qual seria a opinião de Alcibiades sobre o vestuário moderno, sobre as roupas utilizadas no século XIX. O Desembargador era adepto do Espiritismo, uma doutrina que ganhou força no Brasil durante a década de 1870. O Desembargador acreditava que o Espiritismo seria a solução para os problemas históricos, pois, em vez de a gente pesquisar o que aconteceu por meio de documentos e livros, a gente poderia simplesmente evocar os Espíritos e perguntar diretamente para as pessoas o que de fato aconteceu. Sendo assim, o Desembargador decidiu então evocar o Espírito de Alcibiades, que, para sua surpresa, atendeu ao chamado. Porém, o Alcibiades não apareceu em Espírito, mas em carne e osso. Era o próprio Alcibiades redivivo. Com isso, o Desembargador desistiu de perguntar a opinião do Alcibiades sobre o vestuário moderno, e acabou por ficar respondendo, em grego, a tudo que o Alcibiades lhe perguntava. Contudo, com o decorrer da conversa, o Desembargador começou a ficar com medo de que, da mesma maneira que o Alcibiades chegou até ele, ele também pudesse encontrar o Alcibiades na eternidade. Ele ficou com medo de morrer. Então, para tentar se livrar do Alcibiades, o Desembargador disse que iria a uma festa, mas o Alcibiades disse que gostaria de ir nessa festa também. O Desembargador, claro, não gostou nada da ideia, e disse que o Alcibiades nem conseguiria entrar na festa, porque ele estava trajado à antiga. Ou seja, ele estava com as roupas da sua época, de 400 anos antes de Cristo. Diante disso, o Alcibiades argumentou que ele poderia pegar alguma roupa emprestada. O Desembargador, querendo sair logo de casa, pois acreditava que na rua seria mais fácil de fugir, acabou aceitando a proposta. Então, o Alcibiades pediu para que o Desembargador se vestisse primeiro, para que ele pudesse olhar e imitar a maneira dele se vestir. Ao ver que o Desembargador usava calças, o Alcibiades perguntou por que ele estava com aqueles dois caludos de pano. O Desembargador disse que era por decoro e por comodidade. Depois, o Alcibiades perguntou por que usar uma cor tão feia, o preto. E o Desembargador disse que a cor era feia, mas era séria. E ao notar que o Desembargador estava colocando uma gravata, o Alcibiades se assustou, pois achou que o Desembargador estava tentando se enforcar, e pulou em cima dele para tentar evitar que ele se matasse. Ao ver o Desembargador todo vestido de preto, o Alcibiades disse que aquela sociedade deveria ser muito melancólica, que na sua época as pessoas eram muito mais alegres. E depois ficou ainda mais consternado quando viu o Desembargador colocar uma casaca, também na cor preta. Assim, o Alcibiades perguntou se o traje já estava completo. E o Desembargador respondeu que não, que ainda faltava um último item, o chapéu. O Alcibiades ficou esperançoso, pois acreditava que esse último item poderia salvar o resto da roupa. Porém, depois que o Desembargador colocou o chapéu, o Alcibiades escambaleou e caiu. Ele havia morrido pela segunda vez. No final da carta, o Desembargador solicita que o chefe de polícia da corte, a quem a carta era dirigida, providenciasse a remoção do cadáver e procedesse com o corpo de delito. Diante desse enredo, a gente pode focar agora em alguns pontos relevantes da história. Primeiro, é importante o fato do Machado, assim como fez em outros contos do Papéis Abulsos, ter incorporado um outro gênero textual ao conto, no caso, o gênero episcolar, a forma de carta. Também é interessante o Machado ter trazido um personagem histórico para o conto, alguém que realmente existiu, o Alcibiades, assim como ele faz, por exemplo, em O Segredo do Bonzo. E também é legal a referência feita ao Plutarco, que é uma figura de destaque da cultura grega. Além das referências gregas, a gente também encontra referências à época e ao local em que a história se passa. O Cassino Fluminense, por exemplo, é um importante marco do Rio de Janeiro do século XIX. E a crença do desembargador no Espiritismo também aborda um assunto que estava sendo bastante comentado na segunda metade do século XIX no Brasil. E o Machado trata desse assunto de uma forma irônica, pois em vez do Alcibiades aparecer em espírito, ele aparece em carne e osso. Ele revive para acabar morrendo novamente. Um ponto central de uma visita de Alcibiades é a moda. No século XIX, era esperado que os homens usassem roupas pretas, pois o preto simbolizava a seriedade com postura e competência. Além disso, as roupas eram rígidas, com calças e casacas. Trajes muito diferentes dos utilizados na época de Alcibiades, que eram aquelas túnicas de cor clara e bastante confortáveis. Isso explica a surpresa de Alcibiades com as roupas do desembargador. Na visão dele, a única explicação para alguém utilizar roupas como aquela seria que a sociedade do século XIX era uma sociedade extremamente melancólica. Ao se chocar com as roupas do desembargador e acabar morrendo, a gente percebe que o Alcibiades, por mais que tenha essa suposta alegria da antiguidade, acaba, em alguma medida, sendo derrotado pela melancolia do século XIX. Nesse sentido, a gente pode interpretar a moda como uma maneira de demonstrar essa melancolia, essa seriedade, de demonstrar o modo de viver em um século cheio de normas, não apenas no que se refere ao vestir, mas também em relação ao comportamento de uma maneira geral. Quando as roupas do Alcibiades não se enquadram na moda do século XIX, e ele, Alcibiades, também não consegue se adequar a essa moda, em que os homens usam preto e roupas apertadas, a gente nota que não há uma possibilidade de conciliação ou de adaptação, que o modo de viver do Alcibiades não tem espaço no século XIX. Então, com a morte do Alcibiades, a ironia do machado acaba ganhando um viés melancólico, assim como a seriedade do século XIX. Bom, pessoal, sobre uma visita de Alcibiades é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que no final da série sobre papéis avulsos, a gente volta para responder as perguntas de vocês. Até mais! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui, no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo arroba Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas. Legenda Adriana Zanotto